No mundo, são mais de um milhão e meio de procedimentos por ano. Nós estamos atrás dos Estados Unidos e do México em número de operações. O assunto é polêmico e gera, claro, muitas dúvidas. Por isso, nós vamos receber aqui no nosso estúdio o doutor Paulo Betis, ele que é cirurgião plástico, e você pode então enviar sua dúvida, viu? 419-9127-6130. Doutor, muito bem-vindo. Obrigado, bom dia. Bom dia, telespectadores. Bora falar sobre esse assunto então, né? Quem faz mais plásticas hoje em dia, né? Cirurgias plásticas, a gente tem como mensurar isso? Homens ou mulheres? Já começa com essa pergunta. Sim, as mulheres sempre são as que mais fazem cirurgia plástica. Hoje está mais ou menos 70% a 30%. Aumentou bastante a clientela. Quando eu me formei, há 30 anos atrás, nós tínhamos uma procura masculina pela cirurgia plástica ao redor de 15%. Hoje, os homens já beiram 30% de toda a clientela de cirurgia plástica. E hoje teria como a gente fazer um recorte das mais procuradas? No Brasil, as cirurgias que mais são realizadas hoje, por ordem de escala, é prótese de mama, em primeiro lugar, lipoaspiração, abdominoplastia, e vem entrando muito forte uma cirurgia que a gente chama de mommy makeover, que é a cirurgia da transformação da mulher, onde ela resgata o lado mulher que estava de lado com a mamãe, né? Ela teve seus filhos, engravidou, e agora está resgatando o lado mulher de novo, e daí ela faz mama, abdômen, lipo, tudo num procedimento único para tentar fazer essa transformação e fazer esse resgate. E doutor, se questiona muito a diferença, por exemplo, fala-se muito em lipoaspiração e lipoescultura. Qual que seria de fato a diferença? A diferença? Na verdade, os dois procedimentos se complementam, eles se completam. A lipoaspiração visa a retirada de tecido gorduroso, e a lipoescultura, você reimplanta tecido gorduroso para dar contorno ao corpo da mulher. Então, hoje existem enxertos de gordura que você pode corrigir assimetrias numa mama, até pós-cirúrgica, você pode fazer correções em relação a gerar gomos na barriga para um paciente que, após uma lipo de alta definição, queira ter algumas alterações. Então, a gordura, ela tem um processo que consegue a gente dar uma boa definição no corpo, reestabelecendo. Então, lipoescultura e lipoaspiração são procedimentos que se complementam. E doutor, me diz uma coisa, menores de idade, como é que funciona a questão da legislação em relação a isso? Isso é possível, é permitido que eles façam? Sim, é possível a realização. Nós, normalmente, depende do tipo da cirurgia, nós aguardamos uma idade de 15 anos, né? Mas sempre com autorização dos pais ou do responsável legal para que esse menor de idade possa realizar a cirurgia. Por exemplo, uma cirurgia de prótese de mama. Eu aguardo sempre 3 anos da primeira menstruação para que a menina já tenha feito o desenvolvimento do seu tecido mamário. E assim que ela tenha completado esse tempo, não houve desenvolvimento, ela já pode fazer uma cirurgia de prótese. Sempre com autorização, é claro, dos pais ou do responsável legal. Claro, doutor. Eu preciso, claro, chamar atenção para um caso recente que ganhou repercussão aqui na região, que foi o da cantora Dani Lee, que ela morreu durante uma plástica aqui na região metropolitana de Curitiba. E isso, querendo ou não, gera um certo medo. Esse é só um dos casos, né? Gera um certo medo em relação a esse assunto. Que cuidados, né? É preciso que a gente alerte, faça esse alerta aqui também em relação a isso? Eu acho que essa tua pergunta é perfeita. E até o motivo da gente ter vindo aqui falar na televisão. Eu não vou falar do caso em específico, porque nós não temos dados suficientes para poder tecer qualquer comentário, eu estaria sendo leviano ou até ingrato de um lado, da família, de um lado ou do lado do médico. O que é importante ressaltar é, existe uma necessidade de avaliação de exames pré-operatórios. Obrigatoriamente, devem ser realizados exames pré-operatórios. Exame de sangue, eletrocardiograma, vai fazer uma lipoaspiração na barriga, faz uma ecografia ou uma tomografia da parede abdominal, para que você tenha redução de riscos. Nenhum procedimento cirúrgico é isento de risco. Mas os riscos são calculados. Quais são os principais riscos que podem acontecer em qualquer procedimento cirúrgico, inclusive na cirurgia plástica? Hematoma, formação de sangramentos, quadro de infecção, trombose venosa, embolia. E esses procedimentos são calculados estatisticamente muito baixos, mas eles não são nulos. Eu brinco, às vezes eu falo assim com um paciente no consultório, veja, viajar de avião, atravessar a rua, você tem risco. Pode acontecer alguma alteração. Doutor, a gente vai dar uma pausa, porque assim, o assunto está rendendo, está chegando pergunta aí da nossa audiência. Vamos dar uma segurada aqui no doutor, consegue ficar mais um pouquinho com a gente? Com certeza. Doutor, vai ficar aqui só aguardando a sua pergunta, 419-911-2761-30, para a gente também abrir espaço para a informação ao vivo que vai chegar para você. Porque uma mega operação foi lançada hoje para cumprir 103 mandados judiciais.